Aê, você que tá presente aqui no baile do Doze do Zinga, só o lembrete, tá? A partir de agora vai começar o momento mais esperado do baile É a hora que a putaria chega ao extremo, é a hora que o baile pega fogo A pedido do DJ Deivão, a pedido do Salatiel, todo mundo ligando o flash aí Quem tá no Doze do Zinga, liga o flash do dinheiro DJ Deivão fez o baile de puteiro Salatiel fez o baile de puteiro Quem tomou balinha e a brisa não passou Levantado o armão, vem comigo fazer É o melhor baile de São Paulo É a hora que o baile do Zinga, ela vem sassalicar Liga o flash aí, liga o flash aí, liga o flash aí, cara Ela senta pra não machucar Tapa na cara, puxão de cabelo Tapa na bunda que a piranha cama Mulher de verdade gosta de apanhar na cama É que eu troquei minha aliança É que eu troquei minha aliança Num litro de lance É que eu troquei minha aliança Num litro de lance Eu tô solteiro, porra Taca na pica na piranha Eu sou piro, porra Taca na pica, na piraia, na marca onde eu tô Taca na pica, na piraia, eu sou o peiro, porra Taca na pica, na piraia, na marca onde eu tô Taca na pica, na piraia Aí DJ Deifão, tem que respeitar o moleque é brabo mesmo, diferente né E se eu te ou, caralho, eu sou um sapato O DJ Deifão, vai te pegar gostoso Vai te pegar gostoso Vai te pegar gostoso